Salve, salve seus ovos da cabeça Como é que vocês estão rapaziada Quanto tempo hein mano Eu tô só de boa E hoje o que a gente vai fazer aqui, adivinha Adivinha o que a gente vai fazer Adivinha mano A gente vai ganhar dinheiro Ó, só pega a visão rapaziada Ó Ó, barra Presos, olha o tanto de gente preso Cara O tanto de gente preso A gente já sabe o que a gente vai fazer A gente vai trabalhar de advogado Como sempre a gente fez Não é porque eu tô rico Vou parar de trabalhar O pai é advogado Tem que ser advogado Eu tô coronavírus Eu vou colocar uma parte aqui mano Pera aí Tirar essa D aqui E colocar aí mano Ó Chegando Fox Bora aqui, bora Bora aqui, bora aqui, bora aqui Eu vou cobrar 9.000 de todos É nem saber Se quiser sair da cadeia Eu tenho que cagar Ó, o cara metendo um bala Ganarinho É que eu vou usar esse C A gente tem um advogado aqui já Nossa, que coisa Tem que cobrar mais barato Bicho, cara Não, o cara aceitou E o pai tá o mais rico Né, véi Do servidor Respeita Virei o prefeito Com um milhão e meio E com um bilhão e meio E é nóis Tô quase chegando 2 bi Se eu quiser Chega 2 bi 106 Carinha que dá Hora aqui Com certeza Vai tirar os caras De lá, né Tem assim 9.000 Fui, aceita Com certeza Que o advogado Que tá aqui É da Hora ali Ele já vai tirar Os amigos dele Com certeza Ele não vai aceitar O meu pedido Nunca Rapaziada Tá com 31.000 Que ganha muito dinheiro Rapaziada Ele ganha mais dinheiro Que empresa Muito mais dinheiro Que casa Trabalha o advogado Pai Qual que é a minha dica Pra vocês Mano Ah, gosto Eu não consigo subir de leve É muito difícil Subir de leve Já veio outro advogado Pra cá O que vocês vão fazer Rapaziada Eu vou mandar pro cara 102 Vocês faz, cara Vocês colocam de 100 real, mano Entendeu Vocês colocam de 100 reais Vocês sobram o rank rapidinho Depois que vocês tiverem É só mil Só nove mil Não Pô, aceita mesmo, cara Ninguém quer ficar preso Deixa eu olhar aqui Barra Barra preso Tem vez, rapaziada Que não tem nenhum advogado Aqui, fraga 102 Tô mandando agora 118 118 Já foi liberado 3 mil Faltam um minuto Pra sair Isso, mano Aceitou ainda, cara Faltava um minuto Pra sair Aceitou 3 mil Já Aprende Renovar Tadinho No momento Eu descobri Cardeio Não sabia Não, 10 mil Também É, cara Não E assim Vai Iniciar os outros Acabem Bora Tem que esperar Mais Nego Pera que o advogado Vê tirar o amigo Dele Mas Tirei 106 Já foi Deixa eu ver Já Mano Esse Também Já foi Deixa eu falar Deixa eu ver Tem barra presos Só 118 118 Vou mandar pra ele Baratinho Também Manda pra ele 3 mil Vamos ver se ela aceita Desde o cara Não tem 9 mil Rapunha Já foi um advogado Embora Vai Meu Faltam essa Pra que vem Embora Essa menina Canagem Não Vou vir gravar Aparece 228 Já foi julgado E o que que ganha Dinheiro rápido Rapaziada Mas quando tem ação Precisa de ação Em banco Essas coisas assim Polícia vai invadir A org Atrás de procurado Vocês podem Vem pra cá E quem aqui vai Tá lotado Vai pra você ver Menor Ixi Pelo jeito Esse advogado Vai ficar aqui também Deve ser mais rápido Ó Uma percepção Policial Foi iniciada Ó Já vai vir um preso Esse cara rodar Tomara que não dê A fuga É 118 Vou fazer pra ele Pro mil Acho que o cara Dei dinheiro não Mil reais Vai ficar E Fin É Bel nome É É É É O É É É É É Se não é preciso já falo que eu não preciso que o pai é top 1 mas lógico que eu preciso com o seu dinheiro é o parado é o parado Vai ter muito dinheiro Não vou falar pra ela senão Mandei vários dicas no meu canal Veja, só Tchau 152 Ainda não vem pra Fox não Se tu não é o meu, não Carcavca, por isso Aproveita se eu fiz para a Fox ainda não, não, né? 152,16... Ah, tá, por isso o cara nunca saiu, tá? Tá um minuto, né? Manda para o Edmilto, para ver. Mil reais, caralho, aceita. Falei. Não importa se me pagar, não, meu filho. Não importa se me pagar, não, não, não. Ó, caralho, ele me disse, eu me disse, eu peço de canta, não. Não, 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 não. E aí E aí Raival né Esse cara tá bugado Tá não Chegou agora Ixi mandei primeiro até Eiii Vai errar mesmo hein rapaziada Tá vendo né mano meio que faz Aprende Ninguém sei rapaziada É assim não vai indo mano Hoje a Fox também fraca mas quando ela tá lotada Bagulho é isso Entendeu Ixi chegou um advogado aqui também Mais um velho A senhora O advogado aqui velho E aí Já foi Se sentar hein rapaziada E aí tá vendo ó Não tá tendo Presidiário fraca velho Bom agora tá lotado E também tem um advogado aqui também mano Hoje tá mais difícil Mas é isso rapaziada Minha dica É vocês Que tá Abaixo de 100 De advogado Minha dica é Vocês oferecer pra todo mundo cara 100 100 só O mínimo que dá Entendeu Manda pra geral 100 Até se chegar Barra 100 De advogado tá ligado Quando vocês tiverem Um leve máximo Aí vocês cobram o preço Se vocês quiserem mano E o povo paga mesmo Paga mesmo É o mesmo parque Se tiver preso aqui Olha onde você tá indo Vou ver Que vai Agora você tá indo Com a reconhecer Deveho Se tiver preso aqui Aqui Vamos lá Vamos ver Methodas E Como vocês tiverem Pega um Pega um meu deus do céu ai 100 reais só cobro cobro perci certo certo não aumenta de novo os caras encaixa não não precisava então é isso rapaziada essa cadeia aqui do 1 é doida vou mostrar pra vocês quem não joga nesse servidor venha pra cá rapaziada cadê que tem academia bate pra lá pra cá fazer mestre de luta a liberdade vai cantar então escuta essa mensagem ó 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 eu vou colocar esse link de núcleo e tá não to baseadinho nem preso hoje não 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 Fox vazia, cadê os períodos do mundo? Ô, advogado, você pode dizer tudo isso? Vai rápido demais, cara. Vai rápido demais, velho. Entendeu? Quanto mais rápido você fica com mais dinheiro, você ganha, hein? Esse vai ser meu último, rapaziada. Eu vou encerrar o vídeo, que já tá tarde. E eu já estou com sono, cara. Ixi, cês vão ficar a cabeça. Ó, vai ter banco. Esse cara vai fazer banco, hein? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Já deixei aquele salve. Ghost Bolt está voltando. Daquele naipão pesadão. É isso. Tchau, obrigado. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.